O atendimento de hoje é na casa da Júlia, ela já é minha cliente há muitos anos. Eu fiz o adestramento lá no começo do Théo, quando ele veio pra casa deles. Ela me ligou desesperada, Rafa, você precisa vir aqui, aconteceu x, y, z. Hoje é o dia da gente descobrir o que o Théo tá fazendo, vocês vão acompanhar aqui nesse vídeo, como que a gente vai passar instruções pra ela, pra que ela possa resolver o que o Théo tá fazendo. Fica comigo até o final. Tem minha família, que as minhas irmãs não moram aqui, minhas sobrinhas são criancinhas. Quem tá em casa que ele já é de casa, ele não faz nada. Só que, às vezes, chega alguém estranho aqui dentro de casa, que ele não conhece, e ele fica muito irritado, muito bravo, e é atado. A incidência dos ataques, eles acontecem quando ele tá solto, obviamente, mas é quando estão vocês. Não, sinceramente. Não, no dia a dia, que eu não tô, eu fui trabalhar e vem de manhã passear, minha mãe tá, meus pais, então, ele é atado. Ele ficou no meio da garagem ontem. Pro Chico. Pra mim. Pra você. É, pra mim. Faz nada. Eu falei, eu queria que ele saísse. Ele não deixa a gente pegar ele pra ir passar pra casa. É, aí eu faz só, porque tinha dado a comida, ele achou que eu ia entregar pro Chico, eu acho. E disso vai pra corto. Fica muito, ele, ele assim, desce, bate com a latinha. Se a pessoa vê e ele faz festa, eu não deixo mais ninguém ficar de costas. Já aconteceu, né, pegar atrás. Agora, se tem uma festa aqui, Chico, gente. Não, ele fica na boa, gente, quem não conhece. Chico, não faz nada. Nem podem vir e falar. Assim, muito diferente. Ah, mas daí vem o cara arrumar uma lâmpada aqui pra fazer um negócio. Já é um torneio. O leque é muito grande. Isso. Então, pode ter sido até de manhã, pode ter sido à tarde, pode ter sido com vocês, pode ter acontecido alguma coisa. E a gente não conseguiu ainda encontrar o que que ele tá associando, porque são diversos, diversos pontos, que nem o ponto da casa. Não tinha ninguém, mas entrou alguém de fora. O ponto do rapaz que tava mexendo, cortando o cabelo. O ponto do Chico. São todos pontos diferentes, então ele não tem um padrão. Então, o que que a gente faz? Guia esticada e a gente vê o quanto que ele é sensível à aproximação. Aí você recompensa. Muito cachorro que não deixa se aproximar é porque tem um comportamento de latir ou de rosnar ou de qualquer coisa do tipo. E aí o dono naquele negócio, não faz isso, para com isso. O cachorro entende isso como um reforço. Quando a gente faz isso aqui, aproximei. Ele não ligou pra mim e você recompensa. E aí esse processo é esse, só que ele tem que ser generalizado. Então, tipo assim, aonde que vai ficar difícil? Vai ficar difícil com o Chico? Vai ficar difícil com a... Vai lá. Vai lá. Então aproxima, reforça. Aproxima, reforça. Aproxima, reforça. E aí